Vai pra cima da marcação, adiantou demais, chegou o Almir Sergipe, briga pela bola o Rafael, chegou o Náutico, veio o cruzamento, ficou pro Almir Sergipe, veio o cruzamento pra Kuk, seria para Kuk, mas no meio do caminho interceptou a jogada do Maisena. Vai chegar o Batata e o Wilson Souza já pegou uma falta do Alexandro. Rodrigo Conte, Wanderson, tem espaço pra caminhar, ele prefere a jogada na direita com o Almir Sergipe, vai pra cima do Everaldo, ainda o Almir, tem chance pro chute, pé esquerdo bateu. Um golaço do Almir Sergipe. Que bomba de pé esquerdo do garoto com a camisa 9. Arrubou um passo, tomou uma bomba de pé esquerdo, voando do goleiro Maisena. Chegou muito bem na bola, o Maisena ainda deu um tapa tentando desviar a trajetória da bola. 1 a 0 nao com 14 minutos de jogo. Um lindo gol no clássico dos clássicos, Jair do Carmo. Olha, Rambranco, quando o treinador chega pro jogador aqui, trabalha a bola. Foi o que o Náutico fez. Trabalhou a bola, deram a distância suficiente para o Almir Sergipe. O Almir Sergipe para o Gilbaiano. Kuk chega com uma bala pelo outro lado. Em velocidade chega o time do Náutico, a chance pro Kuk. Tentou um corte ali no pé esquerdo. Wilson, o Surubim protegeu pra saída do Maisena. E a arrancada de 50 metros ali, faz toma. E Almir Sergipe acerta de fora da área. 1 a 0 Timbu. Nice numa bobeira do goleiro Márcio. Ele sai jogando errado. Gilbaiano aproveita e toca para Almir Sergipe ampliar. 2 a 0. Marquinhos para Kuk. ...daqueles que começaram a temporada no campeonato pernambucano. A informação do Andrei Kampfi. Vital encontra espaço no meio para o Almir Sergipe. Ele com o Marcos Pantera, outra falta. Só 3 minutos de jogo. E um número excessivo de faltas até o momento. Pelo menos 5 faltas até agora. Mais de uma falta por minuto. O Náutico tentando fazer o gol. Certo. Chega Vital, vai pra cima da marcação. Faz a tabela com o Almir Sergipe. Chega o Náutico, cruzamento pra Kuk. Kuk. Perdeu a primeira boa chance do jogo. O atacante Kuk. Você vai rever a jogada, o cruzamento do Vital. A impressão é que o Kuk não esperava que a jogada sobrasse. Vem o lançamento no campo de ataque buscando o Almir Sergipe. Marcos Pantera acompanha. Chega o Almir. Evita a saída. 2 contra ele. Tá marcando ali o Claudio Mercante. Marcando uma falta contra o Recife. Por isso a reclamação dos jogadores do time que representa Nossa Senhora do O. Tive a impressão que o assistente ia marcar tiro de meta, Rambran. Na hora que ele viu que o árbitro estava correndo em direção ao ponto onde aconteceu a falta, ele ficou quieto. Aparentemente tranquilo. Foi tiro de meta, hein? Saiu rápido pro Marquinhos. O Kuk veio buscar o jogo aqui no meio de campo. Almir Sergipe. Virou. Devolveu pra Kuk a chance do segundo gol. De frente pro gol. Gol. Do Náutico. Kuk. É o segundo gol do Náutico aqui nos aflitos. Aos 16 minutos. Aumenta a festa. Alvirubra a festa do Náutico. Kuk na tabela com Almir Sergipe. Recebeu de volta. Ficou cara a cara com o goleiro. O Pablo saiu. Kuk teve a tranquilidade. Só colocando no canto esquerdo pra fazer o segundo gol do Náutico. Boa vantagem o Náutico. Sergipe. Boa jogada do Almir Sergipe. Marco Antônio. Pelo lado esquerdo vem o cruzamento. Passa pelo Kuk. Passa também por Gil Baiano. Sai como o primeiro colocado do grupo 4 da Libertadores da América, o time do São Paulo. E amanhã São Caetano e Penharol. O jogo em São Caetano do Sul também pela Libertadores da América. O São Caetano está na final do campeonato paulista. A decisão começa domingo contra o paulista da cidade de Jundia. E o paulista que tem Zete como treinador. Kuk arrumou a jogada pro Almir. Voltou pra Kuk. O toque por cima do gol. É do Náutico. Kuk. O Náutico vai conquistando o segundo turno do campeonato. O primeiro turno foi conquistado pelo Santa Cruz. Almir vai levando a defesa do Recife. O toque pra Kuk. Chega em condição. Ele contra o Marcos Pantera. Passou pelo Marcos. Pênalti. Pênalti marcado pelo Cláudio Mercante. A falta foi sobre o Kuk. Veja como ele tira o Marcos Pantera. E com o braço direito, o Marcos Pantera toca nem o sem querer. Sem querer fazer a falta, mas impediu a passagem de Kuk. E agora fica ali a conversa do Almir com o Kuk. Deve ser o Kuk pra cobrança do pênalti. Luciano recebeu, agradeceu e já tocou pro Kuk. Encara a marcação. Toca. Toca legal pro Almir Sergipe. De novo pro Kuk. A chance do Náutico. Errou na hora da finalização, Kuk. Ainda o Náutico. Marquinhos. Almir Sergipe se apresenta pro jogo. Marquinhos de primeira pro Marco Antônio. Deixou pro Almir Sergipe. Escanteio para o Náutico. Entrou bem na jogada o Almir Sergipe, que foi uma das novidades na escalação do técnico Zé Teodoro para o jogo de hoje. Ele encontra Marco Antônio no meio. Bola pro Almir Sergipe. Mais uma boa chance pro Náutico. Trouxe pro pé esquerdo. Bateu na cabeça do Helder. Voltou pro Almir. Ainda arrumando o espaço. Chute pro gol. A bola não saiu tão forte. E o João fez a defesa. Mais uma vez. Pintou a bolinha na tela da... Carlos Alberto recebe. Faz o lançamento no meio. Passa pelo Marco Antônio. Almir Sergipe conseguiu o toque pro Marco Antônio. De primeira pra Kuk. Ele contra o Faeko. Foi puxado. Bateu pra fora. E se cai. Marco Antônio. Puxa o contra-ataque. Entrega pro Almir Sergipe. Grande devolução do Almir pro Marco Antônio. Kuk vai fechando lá pelo meio. Marco Antônio olhou. Vem o cruzamento. Valença bate na bola o Jamur. Escanteio para o Náutico. O Náutico... Almir. Falta. Márcio Rã. Faz falta aí no Almir. Já se levantou ali o número 9 do Náutico. O jogo tá pegado, hein? Falta daqui. Falta de lá. Bem. Então é por aí que eles costumam chegar na base de lançamento. Olha aí. Não foi nada. Não deu impedimento, não. Olha a bola com o Almir aí, ó. Esse é o Almir Sergipe. Olha que perigo. Pegou o Edervan. Bateu fraco na bola o Marco Antônio, hein? Mas Elinhos. Almir. Tocou pra tabelar. Almir. Que escapada bonita. Agora tem que tomar cartão o Márcio Rã, né? Claro. Cartão pro 5 do Mogi. Que jogada do Almir, né? Jogada de efeito, né? Jogada muito bonita, realmente. Olha aí. E aí o Márcio Rã fez a falta e já tomou o cartão, o número 5 do Mogi. Vamos ver de novo. Vale a pena, hein? Ó. Que beleza. E a apelação ali, né? Do jogador do Mogi. Vai bater o Marco Antônio. Foi travada ali o Paulo Henrique. Olha que bola do Kuk pro Almir. Chegada boa do Náutico, hein? É o Almir. Ajeitou pro pé direito. Disparou. Pediu pênalti. Ficou com a bola de novo. Esquerdinha. Almir. Olha o Náutico aí, ó. Marco Antônio encostou. Ele atravessa essa bola chamando o Carlos Alberto. Levantou o Carlos Alberto. Carlos Alberto. Olha o Náutico aí, ó. Almir. Ainda o Almir. Dispara. Que bola perigosa. Bonito chute de esquerda agora do Almir. É, o Náutico veio com outra disposição nesse segundo tempo. Já é um time que parte mais pra cima, já começa a finalizar. O Marco Antônio que...